Oi gente, tudo bem com vocês? Não sei como é que vai ficar essa iluminação, espero que bem, porque eu já comecei a editar esse vídeo e vi que eu não tinha feito uma introdução, então tô fazendo a introdução aqui rapidinho pra vocês, tá? Só pra falar um pouquinho, vocês viram aí no título, né, que eu tô reformando meu quarto, na verdade é uma longa história que eu não quero falar aqui agora pra vocês, mas é o meu novo cantinho, meu e da Ana Clara, da minha filha, e eu quis deixar assim a nossa cara. Peguei várias inspirações lá no Pinterest, que tem quartos lindos, maravilhosos, mas que se eu fosse fazer tudo que eu queria, gente, ia ficar muito caro, então assim, ficou bem aconchegante, bem bonitinho. Claro que se eu tivesse mais dinheiro eu ia comprar mais coisas, deixar mais bonito ainda, mas eu já gostei bastante, como eu disse pra vocês, é até inspiração aí pra você fazer o seu cantinho arrumar, não gasta muito, gente, sério mesmo, eu gastei muito pouco, e ficou, eu amei, assim, é o meu cantinho favorito da casa, então eu espero que vocês gostem. Já deixa o joinha, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, porque vai ter muitos vlogs daqui pra frente, tá? Vou mudar o formato do canal, vai ter muitos vlogs, muito dia a dia, e é isso. E quando tiver atualização do quarto, né, que eu ainda pretendo colocar algumas coisas que eu falei ao decorrer do vídeo, eu vou mostrando pra vocês em outro vlog, tá? Então se inscreve, beijo, espero que vocês gostam, deixa o like e me ajuda muito, tá bom, gente? E me segue lá no Instagram, que eu sempre mostro por lá também, tá bom? Vou deixar meu arroba aqui, beijo, tchau, tchau. Vou mostrar pra vocês como que tá o quarto, realidades, tá, gente? Realidades de quem não tem um guarda-roupa pra guardar as coisas, é isso aqui, ó. Sem falar no outro cômodo ali, que eu nem vou mostrar pra vocês, que saindo aqui, ó, vai ficar minha penteadeira, olha ali a balança de roupa, porque tô esperando chegar o guarda-roupa. Enfim, o quarto começa aqui, tem esse espelho que vai passar pra ali, pô, do cômodo, porque não vai caber que o guarda-roupa vai entrar aqui, a arara com algumas roupas. Não vejo a hora de chegar o guarda-roupa, gente, no sério, pode, não tem onde guardar a coberta, nada. A cama, a janela que vai entrar, uma cortina branca que faz toda a diferença, né? E essa parte aqui também, ali eu guardo meus sapatos, aqui é o armarinho de pouso brinquedo da Nacola, então depois eu vou organizar também. Eu queria pôr uma TV aqui, porém não tem a tomada aqui, gente, o pedreiro não fez. Ele fez tomada ali, fez tomada aqui, fez tomada aqui, mas não colocou ali, porém ali atrás tem, eu vou ver o que que eu faço. Eu queria que entrasse uma cômoda aqui, eu pôr a TV em cima e eu guardo outras coisas na cômoda, então por enquanto está assim. Pura bagunça ali, eu quero pôr essa tabuinha aqui, já vou dar um spoiler pra vocês, ó, que fica bem tumbly, dá pra colocar aquela arvorezinha, algumas coisas ali. E é isso, já já mostro como vai ficando. Vou mostrar pra vocês como está o quarto, tem uma pessoinha aqui deitar. Oi! Ai, tá muito bom! A cortina ficou arrastando um pouco, não sei porquê, porque lá a gente mediu e na hora ficou bom, depois arrastou. Mas enfim, essa mesinha velha que eu preciso reformar, gente, olhando de longe, tá parecendo linda, mas a senhorita Ana Clara faz tudo aqui e ela tá bem manchada e tal. Inclusive tem uma foto minha aqui, ó, que eu tirei na escola. Eu vou pintar e mostro pra vocês. Ai, tá grudando, tá grudando, tá no meu lado. Pra quem não sabe, o quarto é nosso, ela dorme comigo. Aí, olha aqui, o guarda-roupa chegou, gente, olha que lindo, eu amei demais, tá aberta ali. Deixa eu fechar um pedaço aí, mostrar ele fechado pra vocês verem, eu achei maravilhoso. Eu amo todo branco, mas já deu pra conseguir ver, né? Eu também, eu tava arrastando. E... só que porta de correndo, gente, até o rapaz me desanimou. Eu já sabia, mas eu quis porque eu achei mais bonito. Mas ele disse que vai estragar, não demora muito. Mas veremos. Olha que bonitinho. Polvo dela. Tô fazendo sucesso aqui no YouTube. Gente, vou mostrar pra vocês como tá ficando o quarto. Chegou a cômoda e já montou. Eu tava super ansiosa, não sei se eu falei pra vocês que eu tava super em dúvida se eu escolhia toda branca. Mas eu vi essa cor e eu achei linda. Essa parte aqui, ó, é uma cor... Parece rose gold, mas não é. Eu não sei se é um ouro envelhecido. Inclusive, alguns detalhes lá do banheiro eu coloquei isso aqui. Depois eu mostro pra vocês. E eu confesso que eu amei, gente. Graças a Deus eu não peguei tudo branco, porque eu ia falar pra vocês, tudo branco. É lindo e maravilhoso, mas... Suja muito. Ah, e a gente instalou também a TV. O padrasto colocou. Ficou um pouquinho torta. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá um pouquinho torta por esse lado. Mas, enfim. Não dá pra arrumar. Se não, a gente teria que tirar tudo. Vai ficar assim mesmo. Aquela parte ali é da Ana Clara, né? Alguns brinquedos dela, gente. Ainda tá tudo bagunçado, tá? Então, eu tô mostrando real mesmo como que tá. E olha a parte que eu tava super ansiosa, gente. Essa parte aqui eu acho muito fofo. Fica muito tâmblia, assim. Fica, né? Eu vi várias inspirações no Pinterest. Então, eu gostei. Não sei se vai ficar daquele jeito. Eu coloquei as coisas que eu tinha aqui improvisado, né? Mas pode ser que eu mude. Já comprei o lençol. Como aqui tá, tipo, tudo muito claro e tal. E eu amo rosa, Ana Clara também. Eu comprei lençol rosa, umas almofadas. E eu vou mostrar pra vocês. Vou comprar o tapete pra colocar aqui rosinha. E uma cadeira pra colocar ali rosa. Porque daí quebra esse negócio tudo branco. Falta pouco. E é isso. Por enquanto, tá assim. Acho que amanhã mesmo eu já consigo colocar tudo que eu quero aqui. E aí eu já mostro pra vocês o quarto finalizado. Essas... Esses fios aqui eu não acho bonito. Mas, enfim, gente. Não tem como, né? É o da TV e aquele ali é o da antena. Que é aquelas antenas que ficam dentro de casa. Inclusive, ela tá ali atrás ou abaixo. Olha aquela bagunça. Ainda vou organizar esse aqui também que tá bagunçado. Mais bagunça aqui. E é isso. Aí eu mostro pra vocês. Finalmente vou mostrar pra vocês como ficou. Não está assim exatamente como eu quero, gente. Mas eu já vou mostrar pra vocês. Depois eu posso gravar outros vídeos atualizando. O tapete rosa que eu tanto queria. Como vocês viram aí, ó. O rosa sobressaiu. Porque como tudo... Os móveis é tudo branco. Eu queria pôr uma cor. E eu optei por rosa porque é uma cor que eu gosto muito. Eu acho super delicada. A Ana Clara também. Então, como o quarto é meu e dela. Eu quis o rosa. Aqui ainda falta a cabeceira de cama. Eu vou deixar a foto aqui da que eu quero. Que eu acho linda. E umas almofadas, gente. Que eu não consegui comprar. Vou deixar a foto aqui também. Mais ou menos do que eu vi no Pinterest. Que eu quero deixar. Aqui até tem duas almofadas, ó. Vou deixar mais fininha aqui atrás. Porque a que a gente usa pra dormir. Já tá tudo amassado. Mas enfim. Ou então eu pensei em comprar um desse modelo aqui. Mas a almofada fofinha, rosa. Só que eu não encontrei capa rosa. Eu só encontrei capa assim, branca. É um pouco difícil. Mas se eu encontrar. E aí eu vou mostrando pra vocês. Esse nozinho que eu acho muito fofo. Fica na cama. Sempre quis ter um desse. A minha parte ali. Que eu tava ansiosa pra colocar. A cara do Pinter. Te acho super bonita. A mesinha. Eu tinha falado pra vocês que eu ia reformar. E eu reformei, gente. Mas eu nem gravei vídeo. Porque não ficou muito boa, sabe? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas assim. Quebrou um galho. Porque ela tava muito feia. Tava bem amarelinha. Manchada. Mas não ficou 100%. Eu até deveria ter gravado pra mostrar. Eu usei tinta esmalte. Ai, gente. Agora eu esqueci o nome. Eu sei que era tinta esmalte. Acrílica. Alguma coisa assim. Pra madeira mesmo. Então, assim. Deu pra quebrar um galho. Tá branquinha de novo. A cadeira eu comprei rosa, né? A cortina. Como eu disse pra vocês. Eu não gostei do jeito que ela ficou. Tá um pouco rastando. Eu não sei se é por isso que tá assim. Meia amassadinha. Mas, enfim. Né? É muito difícil ter que tirar. Eu vou ver se depois eu tiro. Mas, por enquanto, vai ficar assim mesmo. Deixa eu ir daqui pra vocês verem a visão. Ó. Eu passo na cena. Vocês vão ver que é bem... Não é grande o quarto, sabe? Mas com um espacinho legal. Guarda-roupas. Branco. A cômoda, né? Eu deixei a minha bíblia aqui em cima. Porque sempre tô lendo. Então, eu gosto de deixar ela assim, visível. Isso aqui eu coloquei. Não sei se vai ficar aqui. Mas, por enquanto, tá. Porque eu tiro anéis ou essa piranha. Eu sempre tô usando. Então, eu deixei mais fácil aqui. E a TV ficou aqui. Que ficou um pouco torta. Se você observar, pro lado de cá. Mas, enfim. Vai ficar assim mesmo. E esse armarinho, gente. Eu quis deixar aqui porque ele é da Ana Clara. Então, aquela caixa tem vários brinquedos dela. Lá fora tem um cantinho dela brincar também. Que tem mais brinquedos. Mas, esses aqui. Eu quis deixar nesse cantinho aqui pra ela brincar. O porquinho dela. Que agora ela tá focada em guardar dinheiro. Não pode vir uma moeda pela casa. Que quer pôr nesse ursinho que minha mãe deu pra ela. Enfim. Essa é a visão geral. Pra lá é o banheiro. Vou mostrar aqui pra vocês. O banheiro não tá finalizado essa parte, gente. Aqui é o corredorzinho. Eu coloquei um quadro ali. E aqui eu deixei o cesto pra colocar a roupa suja. Aqui é uma baguncinha. Eu pensei até em colocar um armarinho aqui. Ou umas prateleiras pra colocar alguma coisa. Porque sobrou esse cantinho. E essa bagunça aqui. Eu vou comprar o armarinho. Então, vai pra lá, né, gente. Então, relevem. Não tem onde eu colocar por enquanto. Eu fiz isso aqui, gente. Inclusive, fica de dica pra vocês. Esse negocinho a gente compra em loja de utilidade. Ele já vem com adesivinho ou colante. E você prega assim, ó. Você pode colocar por dentro do guarda-roupa. Mas eu não tinha espaço por dentro. Então, resolvi colocar aqui por fora. E olha só como que você pode deixar pra colocar os colares, corrente. Que daí não vai ficar embaraçando, né. Vocês sabem que isso aqui é um saco. Se deixar assim jogado em qualquer lugar. Então, fica aí a dica pra vocês. É super baratinho. E fica muito legal. Inclusive, como eu disse, é melhor dentro do guarda-roupa. Que não daria nem pra ver, né. Mas eu coloquei aqui. Não tem problema. Vai ficar bem escondidinho, ó. Vou mostrar o banheiro só pra vocês verem. Mas ainda faltam algumas coisas. Como, por exemplo, colocar o armarinho aqui. E o box ali. Mas tirando isso, já tá tudo ok. Relevem a... Outro dia, a pessoa tá com roupa de treino. E aqui também, baguncinha, né. Das coisas que eu mais uso. Eu deixei aqui. Ali fica a minha toalha da Ana Clara pendurada. E os cremes também muito estão ali. Estão essas duas coisas que eu falei. Mas é isso. E pra cá, eu já mostrei pra vocês. Só não mostrei aqui. Mas é a continuação do meu quarto, digamos assim. A penteadeira ficou aqui. E tem mais algumas coisas. Que a Max, quando eu coloco os cílios em algo, eu uso essa maca. Minhas coisas de gravar, o armarinho. Por enquanto, tá assim. Mas o quarto mesmo é aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou simples, mas ficou muito bonitinho. E a cor chegante. E a Ana Clara e eu tá gostando muito. É o nosso cantinho preferido da casa, com certeza. Comenta aqui o que vocês acharam. E é isso. Beijo. Não deixe de inscrever no canal. Que vai ter mais vídeos aqui. Vlogs, dia a dia. Várias coisas legais, tá bom? Beijinho. Até o próximo vídeo. E quando eu for atualizando, colocar mais coisas aqui. Eu mostro pra vocês em outro vídeo, tá?